Ana Doutor também pergunta O próprio João Paulo II diz que os brasileiros são católicos no sentimento e não na fé Logo me veio a pergunta Por que hoje temos jornais tão defensores de plantas, de cachorros e de relacionamentos de todos os tipos não preços jamais pela salvação eterna Eles não tem imaginação para conceber isso Porque ver salvação eterna pode ser objeto de intuição Claro que não Você só conhece pelo pensamento e é um negócio muito complicado Você precisa ter assimilado muita coisa da Bíblia da doutrina católica Para daí você chegar a entender algo do que eles estão querendo dizer Isso que eles estão querendo dizer muitos deles conhecendo intuitivamente Por exemplo, aqueles que viram os milagres de Jesus Cristo É uma coisa você vê os milagres de Jesus Cristo Outra coisa você lê a respeito deles Não é isso? Então Nós vamos depender imensamente de conhecimentos que tem que ser adquiridos por estudo e por pensamento E nada disso é dado para eles Nada disso é explicado Nem os padres explicam, meu Deus do céu Você vê, desde o começo do século XIX A religião acabou por virar apenas um moralismo É uma série de regras Quer dizer, a religião que estão ensinando é a religião do Kant Porque o Kant achava que a moral vinha para a moral Era o fundamento da religião O que é um absurdo Totalmente absurdo É um absurdo impossível O projeto kantiano é desse projeto Dá para falar, mas não dá para fazer Assim como o projeto de Descartes Dá para você falar e fica bonito Menor que você vai fazer, não dá Se você vê assim, toda a confusão no mundo das ciências sociais Quase tudo começou com Kant O que não começou com Kant começou com Karl Marx Então, eles não são capazes de imaginar o que é isso Eles não são capazes de imaginar que morrem Todas as pessoas que eu conheço no Brasil São todas imortais Elas nunca vão morrer A vida delas é eterna Então, começa a pensar Faz ele pensar na morte Às vezes, uma experiência Pode abrir os olhos do cara A primeira vez que ele passa um perigo sério Então, isso já me aconteceu várias vezes Uma vez eu estava brincando Não tinha experiência nenhuma A gente foi brincar de mergulho, subarelo Me ferrei todo De repente, eu não conseguia sair da água A água me levava para onde ela queria E eu lá batendo nas pedras E agora? Vou morrer Acabou tudo Isso é uma experiência muito boa Você pode também bater nas pessoas Gustavo Panazzolo Como vai o livro sobre Kant? Ih, rapaz Isso aqui está um problema Porque eu dei um monte de aulas Se eu transcrever tudo Dá umas mil par Eu precisaria botar aquilo em ordem E eu Não é que eu não tenho tempo Eu não tenho, às vezes, força física Para fazer isso Por quê? Ah, eu vou lá mexer no livro do Kant Mas eu tenho que dar uma aula sobre outra coisa E tem uma outra pessoa perguntando Não sei o que No Facebook E tem um problema político Que tem que intervir Ok, está difícil Se eu não conseguir Bom, os meus alunos pegam Botam a ordem nisso E um dia eles publicam Tiago Ferreira de Souza Você falou no começo Do Koff Que é importante Livro de literatura Para adquirir experiência Você pode recomendar Livro de literatura Contra a experiência Do nosso mundo atual Bom, os livros que Já no século XIX Começo do século XX Anunciaram praticamente Tudo o que ia acontecer São muitos O primeiro Bom, eu recomendo primeiro A obra inteira Do Dostoiévski Sobretudo O livro Os Demônios Se você quer saber O que se passou na Rússia O que se passou na China É o que está ali É o sujeito que Veja O personagem Tem dois tios sonorais Chamados Verkovenski Verkovenski Pai Verkovenski Filho Verkovenski Pai É um ex-político Liberal Que está Em exílio Na Sibéria Mas o exílio É confortável Como não dá Para ninguém fugir Da Sibéria Então eles deixavam O cara solto Na cidade Passeavam Andavam Visitavam os amigos E ele está ali E ele vive Sob os favores De uma senhora ricaça Que o trata mais ou menos Como uma criança Você vê que o cara É um idiota Completo Quer dizer Na verdade É um tucano Aquilo é o protótipo Do tucano Verkovenski Pai E naturalmente O filho dele Já é O PT O filho dele Já é Comunista Terrorista Etc Etc Ele cria Chega na cidade Verkovenski Filho Cria uma série De situações Inconvenientes E no fim Ele toca fogo Numa favela Para criar um estado De revolta Contra o sistema E ele evidentemente Morda um pouco de gente E aí O Verkovenski Pai Dizem Pô Eu criei um monstro Essa é a história Isso é o século XX Também Se você pegar O crime e castigo Também Em escala menor Também É o século XX Porque O personagem Raskolnikov Ele é um sujeito De muito talento Inteligente Parece gênio Sobre certos aspectos E ele quer fazer A faculdade de direito Mas ele não tem dinheiro Está tudo ruim A mãe dele está doente A irmã está virando prostituta Ele precisa de um dinheiro Então ele decide Que ele tem o direito De matar Uma véia usurária Para pegar o dinheiro dela E dar uma Finalidade boa Boa para ele E ele se convence E ele se convence disso E daí mata Só que daí Vamos dizer A justiça imanente Que existe dentro dele Não começa a funcionar E a trabalhar contra ele Trabalhar contra ele Até que no fim Ele Vai dando pistas Para a polícia Sem perceber E a polícia o pega Então o que é isso aí? É um dos temas fundamentais Da vida Moderna Da vida atual Sobretudo O sujeito acha Que ele foi prejudicado E que ele tem um direito Acha que o prejuízo Que ele levou Ele dá um direito Em 99% dos casos O prejuízo É imaginário Eu me lembro Por exemplo O Lula chorando Por causa da sua infância De menino pobre No Nordeste Eu garanto para vocês A minha infância Foi muito pior Do que a do Lula E eu não acho Que eu tenho direito A coisa nenhuma Que é muito menos A um trilhão de reais É isso Mas Eu lembro a Benedita da Silva Quando eu já era governadora Ela ainda achava Que ela era Ah mulher negra Favelada Coitadinha Coitadinha sou eu Eu sou preto favelado Não você Então O E Hoje em dia Você vê As pessoas com 12 14 anos Já sentem assim Que o mundo lhes deve algo O mundo está Esse negócio da escola Frankfurt Dialética negativa O mundo é mal E portanto Eu tenho o direito De criticar Eu não preciso ser bom Esse problema Não se coloca Não é que eu sou melhor Do que o mundo Eu sou o crítico do mundo E por isso Eu já estou acima dele Mesmo que eu seja mal Você pode admitir Que é mal Você ouve Outro dia Eu ouvi essa entrevista Do Felipe Feto Falando aí É o crítico do universo Não quer dizer Que ele é socialista Não Não Ele está contra tudo É tudo ruim Tudo é ruim Só O Felipe Feto É que é posto Fora de problema Ele não precisa ser bom E nem mal Então Você vê que O negócio do relativismo Já avançou Nós não estamos mais No relativismo Nós estamos no negativismo Total mesmo Estamos no niilismo Outro livro Importante É A Montanha Mágica Do Thomas Mann Onde você vai ver A destruição Da civilização Retratada Na destruição Dos corpos Dos doentes Do asilo De tuberculose Do hospital tuberculose E Também A trilogia Do Jacob Wasserman No primeiro livro Aparece um personagem Que é filho De um Importante Juiz de direito Ele descobre Que o pai dele Cometeu um erro Judiciário Condenou a cadeia Inocente E o pai do inocente Fica lá Cercando a casa Tentando falar Com o juiz O juiz nem o recebe E o menino Decide tirar Limpo a coisa Então ele vai Vai e investiga E acha as provas E ele então Comete a revisão Do processo E desgraça A vida do pai dele Então ele é O justiceiro Que pode destruir tudo Mas ele ainda tem A noção do bem Esse é o começo Ele ainda é Um revolucionário Utópico Que visa A um bem Futuro No segundo Volume Ele tem Um mentor Um guru Que ensinou tudo Para ele Que é o melhor Amigo dele E ele Rouba a mulher Do guru E foge com ela Então você vê O herói não era Tão heróico assim E daí não conta o resto Para não perder a graça E assim Em muitos livros Esse livro do Ollebeck Submissão Isso aí precisa ler Porque é a França A França islâmica O livro tem Uma romancista russa Que escreveu A mesquita De Nossa Senhora de Paris Está aí Tem muita coisa Tem inúmeráveis livros De literatura Que são Verdadeiramente proféticos Vamos ver se tem mais Alguma coisa Que eu possa responder hoje Fabrício Leão de Oliveira A quem se deve A propagação do islamismo No mundo Isso aí eu já expliquei A propagação do islamismo Não começa como as pessoas pensam Não é negócio de imigração Não é Você manda lá Dois intelectuais Superiores Mas muitos superiores Que demolem Eles pegam um grupo Também de intelectuais De altíssimo nível Destroem todo o referencial Dos caras E No fim Abra o islamo Como salvação O Renegue não fez isso O Gurdjieff Fez isso A tarefa do Gurdjieff Foi mais na parte Destrutiva Quer dizer Criar confusão Transformar a cultura Dos intelectuais Num conjunto De Contradições Sem solução Isso daí Depois vem o Gurdjieff Veio o Guenon Ele foi o mais terrível Crítico da civilização Ocidental Que já existiu Karl Marx Perto dele É um doce de coco Para ele Então não sobra nada Isso aqui Tem que ser destruído O que nós vamos Pôr no lugar Ele dá duas soluções Ou a igreja católica Reconstruída Sob a orientação De mestres islâmicos Ou o próprio islam Que pode tomar isso aqui Na lábia Ou na porrada É assim É assim que começou Sem Guenon Naquele tempo Quando Guenon Fez Na conferência Metafísica Oriental Aqui tinha 30 pessoas Na plateia Não teve a menor repercussão Passados 50 anos Todos os departamentos De estudos religiosos Da França Eram dirigidos Por Guenonianos Passa mais um tempo Os muçulmanos Estão tomando conta De tudo Batendo as pessoas Na rua É assim que se faz O Guenon Dizia A circulação das ideias Obedece a leis Muito precisas Quem conhece Essas leis Obtém o resultado Que quiser Ele pode estar sozinho O René Guenon Estava sozinho Não tinha dinheiro Ele fez isso O João também erudou O João também Não tinha dinheiro No começo No fim tinha Mas se você conhece Como essas leis funcionam Bom, você muda O curso das coisas Você não tem controle Sobre o negócio Mesmo porque Boa parte dos efeitos Apóstumos É verdade Esses idiotas Tipo o Luciano Não é meu ano Dizendo Não, eu vou lá Eu quero mandar Meu filho A minha ambição É muito maior do que isto Eu quero fazer Um negócio tão grande Que eu não posso controlar Porque a maior parte do efeito Vai ser depois de eu morrer Você não tem ideia Do que eu estou fazendo É muito pior Se você está pensando Então é isso, gente Até a semana que vem Muito obrigado Tchau 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 Tchau